bolo de abacaxi feito com gelatina fácil e saboroso, quer aprender? então solta a vinheta aqui ó 250 ml de leite quente mais um pacotinho de gelatina, aqui eu tô colocando de abacaxi vocês podem colocar qual que vocês quiserem, tá bom? tem que tá bem quente, vamos dissolver essa gelatina no leite e vamos reservar agora a gente vai colocar três ovos inteiros e vamos bater bastante até ficar clarinho esses ovos agora a gente vai colocar 100 ml de óleo e vamos bater e a mistura aqui da gelatina com leite que a gente fez no começo e aqui a gente vai colocar uma xícara de açúcar e vamos bater gente é uma delícia esse bolo que eu fiz de abacaxi com gelatina gente fica uma delícia, já tá gostando? já vai deixando o seu like se inscreve no canal quem não é inscrito e compartilha essa receita gente o cheiro aqui ó já tá delicioso e vamos colocando aqui aos pouquinhos né a farinha duas xícaras de farinha de trigo os ingredientes vai estar na descrição aqui do vídeo tá bom? depois vocês vão dando uma olhadinha gente compartilha essa receita com seus amigos faz essa receitinha que é uma delícia de bolo gelatina às vezes a gente já tem em casa né e a gente não sabe o que fazer olha dá pra fazer essa delícia de bolo e vamos colocar aqui o restante da farinha de trigo compartilha aí nas suas redes sociais no status né e me siga lá no meu fanpage no instagram no pinterest receitas danizinha olha como a massa fica bonita gente já vai colocando o seu forno pré-aquecido 180 graus tá bom? não esqueça e aqui uma tampinha de fermento em pó aproximadamente a gente vai deixar uns 35 ou 40 minutos tá bom? dependendo de cada forno se inscreva no canal pessoal compartilha com seus amigos, com a sua família seus conhecidos para que eles venham também conhecer o meu canal receitas danizinha sempre tá saindo de segunda, quarta e sexta a forma untada e enfarinhada vamos colocar aqui olha que lindo gente ficou muito bonita essa massa se vocês não tiver abacaxi pode ser de limão de qualquer outro tá bom? de gelatina o importante é fazer que fica uma delícia vamos colocar no forno olha só gente como cresceu vamos tomar o cafezinho da tarde? vamos? chama sua vizinha, sua amiga vamos tomar esse cafezinho a mamãe, o papai, as crianças que é uma delícia esse bolo de abacaxi olha só gente que lindo cresceu, ficou grande olha que bom vou cortar esse pedaço aqui pra gente ver esse pedaço aqui eu ofereço pra vocês faz, comenta que vocês fizeram olha como ficou fofinho e eu volto pra trazer mais delícias tchau tchau